Eleições presidenciais na Áustria terminam sem surpresas, ganha Alexander Van der Bellen, o candidato do consenso. Rússia ataca Zaporizhia com 10 mísseis, confirmadas várias vítimas mortais e dezenas de feridos. Já há mais militares da NATO preparados em caso de ataque da Rússia. O quartel é inaugurado na Lituânia. Conhecidos os grupos de qualificação para o Euro 2024, Portugal com adversários aparentemente fáceis. Alexander Van der Bellen renova o mandato do presidente da Áustria. As projeções oficiais confirmam o cenário já desenhado nas sondagens. Nas eleições deste domingo, deverá ter a maioria, mesmo que a votação por correspondência que decidiu as eleições há seis anos esteja ainda por contar. As projeções da televisão pública deram mais de 55% dos votos ao antigo dirigente do Partido Ecologista Os Verdes. Van der Bellen tem 78 anos, concorreu como independente com o slogan A Escolha Segura em Tempos Agitados e conseguiu o apoio dos principais partidos austríacos, que não apresentaram candidato. O rival mais próximo de Van der Bellen, o candidato do Partido da Liberdade, extrema-direita, ficará a 37 pontos de distância. Walter Rosencrantz deverá obter cerca de 18% de apoio. Numa primeira reação, declarou que a meta representa um resultado aceitável. Os restantes cinco candidatos devem ficar com menos de 10% dos votos, incluindo Marco Pogo, o comediante, músico e médico que fundou o Partido da Cerveja e se apresentou como candidato anti-sistema. Os austríacos votaram pela continuidade no topo do Estado. Nos últimos seis anos, o presidente foi a constante na política austríaca, que viu passar cinco chanceleres e várias crises e escândalos no governo. A contagem do voto por correspondência é feita esta segunda-feira. Pelo menos 17 pessoas morreram e 40 ficaram feridas num ataque com mísseis em Zaporizhia, na Ucrânia. Durante a noite deste domingo. O autarque interino da cidade confirmou que foram disparados pelas tropas russas 10 mísseis que atingiram vários prédios habitacionais e deixaram ruas inteiras destruídas. Amanhã deste domingo, a cidade estava assim irreconhecível. É o mais recente ataque russo na Ucrânia e na cidade onde está a maior central nuclear do país, em Zaporizhia. Uma clara mensagem de Putin que não cede à comunidade internacional, que tem pedido até à exaustão ao presidente russo que pare com a guerra e com as ameaças de um ataque nuclear. Após o choque, as autoridades russas anunciaram que o trânsito está progressivamente a ser retomado na ponte da Crimea, que foi alvo de uma explosão. Foram destacados mergulhadores para apurar a extensão dos danos nos pilares da estrutura. Duas faixas já estão transitáveis depois de uma noite de filas que se prolongaram por seis quilómetros. Para já só podem circular veículos de passageiros e alguns comboios. Os veículos pesados têm de atravessar de ferro. Os caministas foram recebendo refeições quentes para colmatar a longa espera. Uma condutora dizia que as pessoas são enviadas para desvios e depois ficam bloqueadas. Houve quem não aguentasse e desse meia volta. Outros ficaram até poder atravessar. Um outro condutor afirmava que não tinha solução a não ser esperar. A ponte inaugurada pessoalmente por Vladimir Putin em 2018 foi abalada por uma deflagração, alegadamente originada por um caminhão armadilhado, que ainda não foi reivindicada. O Moscovo declarou pouco depois que o general responsável pela força aérea russa vai passar a comandar todas as operações militares na Ucrânia. A ministra da Defesa da Alemanha, Khrisin Lambrest, foi até a Lituânia inaugurar o quartel da nova equipa militar da NATO. São 5 mil soldados da Alemanha e da Lituânia preparados para defenderem território, caso seja necessário. A comitiva alemã foi recebida pelo ministro da Defesa da Lituânia. O governante realçou que os militares alemães destacados na Lituânia vão ali permanecer apenas 10 dias. A preparação foi feita em conjunto com a ajuda da equipa alemã, que destacou tropas para a NATO há vários anos. No encontro, a ministra da Defesa da Alemanha defendeu que a NATO tem de fazer mais pela defesa dos países. Diz que ninguém consegue perceber até onde podem ir as ilusões de Putin. O apelo do governo alemão, depois de Zelensky, pedir mais ação à NATO para evitar que a Rússia avance para mais ataques. O aumento do custo de vida na Alemanha é a mais recente arma política contra o governo liderado pelo social-democrata Olaf Scholz. Sasha Zatata vive em Berlim, começou a fazer compras no outro lado da fronteira, na Polónia, e mostra-se muito preocupada com a evolução dos preços. A eletricidade tornou-se mais cara, não temos gás, aquecemos a casa com petróleo, mas isso também se tornou mais caro. Já antes estava constantemente atenta à gestão do dinheiro, mas costumava ser capaz de o gerir de alguma forma. Agora provoca-me noites sem dormir. Temos de pedir ajuda a outros porque os bancos alimentares já estão demasiado cheios. Sasha é alemã, mas foi casada com um árabe de quem tem uma filha. É essa a razão que apresenta para não se juntar nas ruas à AFD. O partido alemão de extrema-direita tem liderado a contestação que este sábado saiu à rua. Os preços subiram três ou quatro vezes. Custo de vida, combustível, tudo é mais caro. É por isso que nos manifestamos contra o governo. Nós, a classe média, estamos a ficar cada vez mais pobres. Temos de congelar porquê? Isso incomoda-me. Contra o aumento de preços, sobretudo na comida e energia, em Berlim, a AFD conseguiu reunir este sábado milhares de pessoas frente ao Parlamento Alemão. Pelo menos dois membros da milícia paramilitar, liá-la ao regime iraniano, morreram nos últimos dois dias nas manifestações contra a morte de Masha Amini. Segundo os meios de comunicação oficiais, desde que os protestos começaram, morreram pelo menos 12 membros das forças de segurança. Este sábado repetiram-se os confrontos em vários pontos do Irão e no Kurdistão iraniano, a região de origem de Amini. Um pirata informático conseguiu ter acesso a um canal de televisão estatal e transmitir uma imagem do líder supremo, Ali Khamenei, cercado por chamas. Em Londres, centenas de pessoas reuniram-se para mostrar solidariedade aos protestos no Irão. A internet está cortada e as pessoas no Irão não podem entrar em contato com quem está fora para dar informações sobre o que está a acontecer. Por isso estamos aqui para ser a voz deles. Todos os iranianos têm qualquer coisa contra este governo. Acham que esta é a hora. Todos saem e dizem algo contra este governo. Em Roma, cerca de 100 pessoas concentraram-se junto à Embaixada do Irão, em apoio às mulheres iranianas e contra o regime dos Ayatollahs. Já é conhecida a constituição dos grupos de qualificação para o europeu de 2024 em futebol. Enquanto Portugal fica num grupo aparentemente fácil, Inglaterra vai reeditar a final do último Euro com a seleção campeã em Itália. Em cada um dos 10 grupos, os dois primeiros têm passagem assegurada. Outras quatro seleções serão repescadas para compor as 24 que irão à Alemanha. No fim do sorteio, o selecionador inglês, Gerard Southgate, ficou com esperanças de conseguir esforra face aos italianos. Vai ser complicado, já jogámos duas vezes com eles e foram jogos muito difíceis. É um país com um futebol fantástico, vamos ter de estar no nosso melhor para conseguermos roubar pontos. Espanha, uma das favoritas, está num grupo aparentemente acessível. Já a França enfrenta países baixos, Irlanda e Grécia. Além de Itália e Inglaterra, o grupo C inclui também a Ucrânia. A Proácia e o País de Gales estão no grupo D, a Polónia, a República Checa e a Albânia no E, a Bélgica devido o grupo com a Áustria e Suécia. Hungria, a Sérvia e a Bulgária estão todas no grupo G, a Dinamarca joga com a Finlândia e a Irlanda do Norte. Israel, Suíça e Roménia estão no grupo I, enquanto Portugal parece ter tido sorte ao calhar com a Bósnia, a Islândia, o Luxemburgo, a Eslováquia e o Liechtenstein. Legenda Adriana Zanotto